Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento eu penso Que você pense em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança Um pouco do muito que eu te quis Onde você estiver É, não se esqueça de mim Peirei de Madalena ao vivo Pra vocês Música romântica Eu quero apenas estar Do seu pensamento Por um momento pensar Que você pense em mim Música romântica Onde você estiver Não se esqueça de mim Música romântica Música romântica Não se esqueça de mim Música romântica Não se esqueça de mim Música romântica Não se esqueça de mim Música romântica Música romântica Por que é que eu não te esqueço Que eu te quero Que eu te quero a qualquer preço Por que é que eu não aceito Que você não me quer mais Da verdade essa loucura Não tem jeito, não tem cura Não dá pra esquecer Você É lembrança em minha cama É saudade no meu corpo Eu te quero Eu te quero como um vício Que eu preciso Pra viver E essa estranha dependência É mais forte em tua ausência Eu Não posso mais Você tem que saber Que se dane o meu orgulho Eu preciso é de carinho Essa vida é muito curta Não dá pra sofrer Quero mais É alegria Uma festa Todo dia Essas coisas Que eu só tenho Com você Vai coração Vai coração Fala por mim Diz que é paixão Que eu aceito Esse amor Cicando Vai coração Fala por mim Diz que é paixão Que eu te peço Traz de volta A quem eu amo É lembrança em minha cama É saudade no meu corpo É saudade no meu corpo Eu te quero como um vício Que eu preciso Pra viver E essa estranha dependência É mais forte em tua ausência Eu não posso mais Você tem que saber Que se dane o meu orgulho Eu preciso é de carinho Essa vida é muito curta Pra sofrer Quero mais É alegria Uma festa Todo dia Essas coisas Que eu só tenho Com você Vai coração Fala por mim Diz que é paixão Que eu aceito Esse amor Cicando Vai coração Fala por mim Diz que é paixão Que eu te peço Traz de volta Quem eu amo Vai coração Fala por mim Diz que é paixão Que eu aceito Esse amor Cicando Vai coração Fala por mim Diz que é paixão Que eu te peço Traz de volta Quem eu amo Diz que é paixão Diz que é paixão Que eu te peço Dizem que a distância é o óbito Verão, eu não consigo essa razão Porque eu te seguirei sem teu cáutico De luz, capricho de teu coração Supiste esclarecer meus pensamentos Me diste a verdade que eu sonhei E ao destase de mim os sofrimentos Na primeira noite que te amei Hoje minha praia se visse de amargura Porque tu barca tem que partir A cruzar outros mares de loucura Cuida que eu não afraquei tu vivir Quando a luz dele sol se se apagando E te sientas cansada a ser vaga Pensa que eu pode te estarei esperando E hasta que tu desita segressar Só nesse boleto gostoso Pereira e Madalena ao vivo pra vocês Supiste esclarecer meus pensamentos Me diste a verdade que eu sonhei E ao destase de mim os sofrimentos É a primeira noite que te amei Hoje minha praia se visse de amargura Porque tu barca tem que partir A cruzar outros mares de loucura Cuida que eu não afraquei tu vivir Quando a luz dele sol se se apagando E te sientas cansada a ser vaga E te sientas cansada a ser vaga Pensa que eu pode te estar esperado Até que tu desita segressar Até que tu desita segressar É por falar em saudades, onde anda você, onde anda esses olhos que a gente não vê Onde anda esse corpo que me deixou louca de tanto prazer É por falar em beleza, onde anda as canções que se ouvia, nas noites e nos bares sentando Onde a gente ficava, muita gente se amava em total solidão Que hoje eu saio numa noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pensares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite e nos bares, onde anda você E hoje eu saio numa noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pensares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite e nos bares, onde anda você Onde anda você Onde anda você Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor E tudo faz lembrar você Amar É a lua ser a luz É a lua ser a luz do seu olhar E luz que debruçou em mim E prata que caiu no mar Suspirar Suspirar E punta pra entrar Tempestades Tempestades E desejos Um eclipse no final de um beijo O amor É estação É inverno É verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentá-los e esquecer e entregar Amar é envelhecer querendo te abraçar Dedilhar o violão E a canção pra te dina M.A.U. no estúdio de Coraz Novos Gravando tudo ao vivo pra vocês Pereira e Magdalena Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você E acordar sorrindo Ter um dia todo pra te ver O amor é furacão surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestades e desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é cristação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os escritos sem entregar O amor é furacão surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestades e desejos Um eclipse no final de um beijo Um eclipse no final de um beijo O amor é cristação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os escritos sem entregar Amar você Um sonho que guardei pra mim Um sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Amar você Segredos do meu coração Amar você É toda a minha ilusão Eu te amo Faz parte de mim Faz parte de mim te adorar Quanto mais o tempo passa Mais eu quero te encontrar Descobrir na luz da lua Teu olhar Me perder no teu abraço Enfim É assim que eu sei gostar Que fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo E isso eu não sei mais mudar E o vencedor não gostou da guitarra Som de solo gostoso Não desce Pra dançar a dois Pereira e Magdalena Quanto mais o tempo passa Mas eu quero te encontrar Descobrir na luz da lua Teu olhar Me perder no teu abraço Enfim É assim que eu sei gostar Que fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Faz parte de mim te adorar Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Eu te amo E isso eu não sei Mais mudar O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Que tanto quis Sem fim Demorei Mas encontrei o meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Para mim Tudo na vida agora tem valor Tudo na vida agora tem valor Tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Que eu tanto quis Sem fim Chegou pra mim Como é bom Como é bom A gente ter na vida Alguém pra amar A gente ter na vida Alguém pra amar Tudo agora é tão lindo Eu vivo a cantar Tudo é tão lindo Eu vivo a cantar O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Que eu tanto quis Sem fim Chegou pra mim Foi só no primeiro olhar Que eu senti então Senti então Bateu forte como nunca O meu coração Contaço espaço 84 9902 4064 Pereira e Madalena Do Rio dos anos 60 O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Que eu tanto quis Sem fim Chegou pra mim Foi só no primeiro olhar Que eu senti então Senti então Bateu forte como nunca O meu coração Demorei Mas encontrei O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Para mim Para mim Tudo na vida Agora tem valor Tudo na vida Agora tem valor O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Que eu tanto quis Sem fim Chegou pra mim Amor Você bem sabe Que eu não lhe prometi O mar de rosas O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir Se você quer partir Pra viver Por viver Sem amor Oh Oh Não tenho Curva Eu não lhe prometi O mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro A seus pés Contente eu votaria Isso eu não podia Não há razão Pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi O mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo o coração E nela eu confessasse Que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez Até nem fosse entender É bem melhor Você pensar no passo Que vai dar Pois há sempre Alguém querendo ver Um grande amor Como o nosso no fim Isso mesmo Isso mesmo Você disse pra mim Não há razão Não há razão Pra ser tão triste Você sabe Que eu não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias Um grande amor Controle pra ser tão triste Uma razão É uma razão Que as marcas O marcas É uma razão O marcas É uma razão Quero lhe falar Sobre coisas nossas Que estão em mim E não tenham fim Eu mostro as guardas Jogo com a verdade Quero ter você Não quero lhe perder O jogo já acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Me vejo em seus olhos Entre o longe e o perto Eu quero lhe abraçar Quero lhe beijar Se estamos juntos Não importa o mundo Não há por que sofrer Só você não vê Se Deus lhe fez assim E não tenho para mim Não tente duvidar Não quero mais jogar O jogo já acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Se você me beija Gosto de tocar você Gosto de sonhar Não posso me importar Mas o que passou A verdade não ficou Só o nosso amor É que tem valor O inverno terminou E luzes deste sol E mornas pra aquecer E vão nos envolver O jogo já acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Não vou mais falar Se tanto nos amamos Calo a minha voz Que o amor fale por nós Me dê a sua mão Me olhe bem forte Eu quero lhe sentir Quero lhe ver sorrir O jogo já acabou O jogo já acabou O jogo já acabou Vou amar, cantar, viver um sonho Vem, não vá, meu bem Sou eu quem chamo Vou te dar o meu amor A minha vida, meu calor O meu amor O meu amor é maior Maior, maior Do que o calor do sol Maior, maior Não me deixe só Eu vou te dar a cor Tu me abraçar Esqueça tudo E vem me amar Vou amar, cantar, viver um sonho Vem, meu bem Não vá, sou eu quem chamo Vou te dar o meu amor Vou te dar o meu amor Maior, maior Maior, maior Do que o calor do sol Maior, maior Não me deixe só Eu vou te dar amor Oh, bem maior Maior, maior Maior, maior Maior, maior Não te deixe só Eu vou te dar o meu amor Oh, me abraçar Esqueça tudo E vem me amar Oh, me abraçar Esqueça tudo E vem me amar Oh, me abraçar Eu vou te dar o meu amor Eu vou te dar o meu amor